L.C. Divulga Music Bifarra na cidade é bom, vai apagar de balada Vaquejada, vaquejada Vai, galera do interior, é diferenciada Vaquejada, vaquejada Bifarra na cidade é bom, vai apagar de balada Vaquejada, vaquejada Vai, galera do interior, é diferenciada Vaquejada, vaquejada Bora, meu patrão, senhor, não tá? Bora, meu patrão, você é foda Vai, galera do parede, eu não vou não aparecer Vai, galera do interior, vai Caiu na mídia Mas o caminhão chegando, o maranhão com o gato Sábado, o palco é pro Vinói, votando o pecado Pra ter no pé de serra, debaixo do juazeiro Tem boi na brasa, carne vai subindo o cheiro Vem velho, item novo, dançando com latim Tô bebendo cana, tira gosto com toizinho Bifarra na cidade é bom, vai apagar de balada Vaquejada, vaquejada Vai, galera do interior, é diferenciada Vaquejada, vaquejada Bifarra na cidade é bom, vai apagar de balada Vaquejada, vaquejada Vai, galera do interior, é diferenciada Vaquejada, vaquejada Vem pra cá, minha loura, bora botar pra descer Tão questionado a você me atender, tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando, aqui na tela parece que tá te amando Já mandei mensagem no seu celular, pelo amor de Deus aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Atende o telefone, por favor, amor O que é que custa me dizer alô, alô Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Claudinei e Juliana ao vivo Não aguja nada você, tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, onde você tá? Me diz aí que eu tô te ligando, pelo amor de Deus, por favor, amor O que é que custa me dizer alô, alô? Atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Rodinei, Juliana, Rio Oh, bunda, perra, amor Bora, caminhão do Marcos Olí, tamo junto, meu garoto Bora voltar com a mega-prata essa porta Bora, TF, bora, senhor Volta a escola da via, jogando você aqui Caio da Pílpia Com uma calcinha, é mais cheirosa que o perfume da Dior Você todinha, é tão gostosa, nunca vi coisa melhor Perigosa Deliciosa Bora, tô na tua Tô na tua Tô na tua Te quero no ar Guardei Tua calcinha na minha gaveta Pra sentir o cheiro da tua riqueza Quando der saudade, me agarro nela Eu guardei Tua calcinha na minha gaveta Pra sentir o cheiro da tua riqueza Quando der saudade, me agarro nela Calcinha de renda amarela Tua calcinha na minha gaveta Olha, manda que toca, por favor Bora, sou fora e bota o quê? Tua calcinha É mais cheirosa que o perfume da Dior Você todinha, é tão gostosa, nunca vi coisa melhor Perigosa Perigosa Deliciosa Bora, tô na tua Tô na tua Te quero no ar Guardei Tua calcinha na minha gaveta Pra sentir o cheiro da tua riqueza Quando der saudade, me agarro nela Calcinha de renda amarela Bora, meu amigo, votado pro JP Matias Tamo junto, JP! Aldo Escola Pinheira, meu patrão do avião Esse é federal! Uhul! Bora, meu patrão da vinha Bota pra descer e lhe zo Eita, porroçada da conta! Caio da mídia Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala Vai derrubar a boca no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala Vai derrubar a boca no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado E da manhã E nós botando pegado Vaquerinha tudo viva Já tá tudo entreado Só dá eu e meu parceiro Vou cascar de bala Eu me cascar de bala Eu me cascar de bala Nós não quer dar vaquejada Nós não quer dar vaquejada Eita, que porra no meio do mundo Tchau, tchau! Bora, meu patrão de bala É que me jota a pessoa Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala Vai derrubar a boca no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala Vai derrubar a boca no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegado Vaquerinha tudo louca Já tá tudo entreado Só dá eu e meu parceiro Vou cascar de bala Eu me cascar de bala Eu me cascar de bala Nós não quer dar vaquejada Nós não quer dar vaquejada Eu me cascar de bala Eu me cascar de bala Nós não quer dar vaquejada Nós não quer dar vaquejada Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala Vai derrubar a boca no chão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala Vai derrubar a boca no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegado Vaquerinha tudo louca Já tá tudo entreado Só dá eu e meu parceiro Vou cascar de bala Eu me cascar de bala Eu me cascar de bala Nós não quer dar vaquejada Nós não quer dar vaquejada Eu me cascar de bala Eu me cascar de bala Nós não quer dar vaquejada Nós não quer dar vaquejada Mas a verdade é que não sou tão forte Quanto eu pensava E todo final de semana é só pra ribaredão Chega segunda-feira, bate logo a solidão Pensando em você, com a todo coração Pensava que era bom, na verdade E todo final de semana é só pra ribaredão Chega segunda-feira, bate logo a solidão Pensando em você, com a todo coração Pensava que... Mas a verdade é que não sou tão forte Quanto eu pensava Minha mais fala é suprimento de medo Sem você não sou nada Se for embora, morrerei em vida E o mundo se acabará Será que você não existe sem você Se tem o amor nessa casa Bora meu batão, Clécio Bora você, Clécio Bora Vinícius Caio da Mídia Quando eu do final de semana é só pra ribaredão Chega segunda-feira, bate logo a solidão Pensando em você, com a todo coração Pensava que era bom, na verdade Quando eu do final de semana é só pra ribaredão Chega segunda-feira, bate logo a solidão Pensando em você, com a todo coração Pensava que era bom, na verdade Mas a verdade é que não sou tão forte Quando eu pensava Bora, Martão! Minha mais fala é suprimento de medo Sem ti não sou nada Se for embora, morrerei em vida O mundo se acabará Será possível eu existir sem você Se tem o amor nessa casa Oh, burdoada de forró É burdoada que toca, forró Qual o disco da Pinheiro, meu patrão da FI? Volta pra descer, meu garoto Eita, porra, céu Vem do Rodrigo e do Chilô, tamo junto Acaba a boca Vem mais uma nossa Que também tá no CD Olha o porta-a-porta aí, ó Tchê! O chufa, olha que o povo tá doido Por favor Caiu da Pídia Eu tava de boinha em casa E me chamaram pra curtir Bebê cachaça, louco louca E se divertir Bebê com uma novinha Pra mostrar como se faz Vem lá pedir amor Bota amor e bota vai Vem volta amor, olha aqui Bota vai Vem volta amor, vem volta amor Vem volta amor, vem volta vai Vem volta amor, olha aqui Bota amor, vem volta Olha aqui, acabou a festa E fomos pra casa E chegando lá, mais meia hora de chibata Ela falava assim Vou até repetir Bota amor, bota devagar eu e vim Vem volta amor, olha aqui Bota vai, vem volta, bota, bota Vem volta vai, vem volta amor Olha aqui, bota vai Bota amor, bota amor Bota amor, bota, 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 bota E bota vai, e bota vai, e bota amor, e bota amor, e bota vai Bota amor, canta minha mão Eu tava tipo em casa e me chamaram pra curtir Beber cachaça louca e se te vestir Peguei um novinho pra mostrar como é que faz Pedir com carinho, bota amor, e bota vai Bota amor, eu disse bota vai, e bota amor Eu disse bota vai, e bota amor Eu disse bota vai, e bota amor Acabou a festa, fomos para casa Chegando lá, mas nem a hora, eu disse bota E eu falava assim, eu vou até repetir Bota o carinho, se te valer em mim Bota amor, e bota amor Eu disse bota vai, bota amor Eu disse bota vai, e bota amor E bota vai, e bota amor, e bota amor E bota vai, e bota amor, e bota amor E bota vai, e bota amor, e bota vai Bota vai, bota menino Bota amor Eu uso rap, boy, a marca do forró Eu disse bota amor, e bota amor Eu disse bota acabou a festa, fomos só na casa Chegando lá, mas nem a hora, eu disse bota Ela falava assim, eu vou até repetir Bota amor, bota devagar Vem, 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 bota amor Vem, bota amor, e bota amor Vem, bota amor, e bota vai Vem, bota amor, olha aqui, bota vai Bota amor, bota amor Vem, bota amor, vem, bota amor Vem, bota amor, vem, bota amor Vem, bota amor, vem, bota vai Bota amor, olha aqui, bota Olha aqui, bota amor Olha aqui, bota amor Menino que manda de forró no meio do mundo Bota Claudio Ney, Juliana, quem foi? Bora botar mais um arrebatório novo, diz o quê? Classe de hoje, é isso? Vem, vem! Eu disse vaqueira testada, diferenciada Vou tá no meu cavalo que hoje vem a lombada Vai jogando a raba do meu paredão Eu quero tô pelada, mordendo no meu colchão Vaqueira testada, diferenciada Vou tá no meu cavalo que hoje vem a lombada Vai jogando a raba do meu paredão Eu quero tô pelada, mordendo no meu colchão Se essa vaqueira testada fosse minha Eu mandava, eu mandava ela sentar O vaqueiro disse por ignorante E depois eu mandava ela louca Se essa vaqueira testada fosse minha Eu mandava, eu mandava ela sentar O vaqueiro disse por ignorante E depois eu mandava ela louca Juliana, que bota é essa minha Juliana, que bota é essa minha Juliana, a banda que toca porró Bota pra o vaqueira, mordendo no meu colchão Eu disse vaqueira testada, diferenciada Vou tá no meu cavalo que hoje vem a lombada Vai jogando a raba do meu paredão Eu quero tô pelada, mordendo no meu colchão Vaqueira testada, diferenciada Vou tá no meu cavalo que hoje vem a lombada Vai jogando a raba do meu paredão Eu quero tô pelada, mordendo no meu colchão Se essa vaqueira testada fosse minha Eu mandava, eu mandava ela sentar O vaqueiro disse por ignorante E depois eu mandava ela louca Se essa vaqueira testada fosse minha Eu mandava, eu mandava ela sentar Olha, quando amanhecer cê vem, viu Cadê a turma? Cadê a turma? Só vem duas Bora meu patrão, Marcelão da Troia se vence, chum Marcelão da Troia se vence, é moral Cadê os outros? Os outros também Botão Rabeira, tamo junto, quebra bom Graffiago Mix Porta pra descer Caio da Mítia Para que eu tô deixando quebrar O balançado dessa ponta quero ver Vai no forró, pessoal, vingado, mojando seu rebolado Eu quero ver você dançar Olha que eu quero ver você Eu boto, 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 boto Eu boto pra dançar Até você dançar Eu boto pra mexer Agora é que assim que eu vou fazer Até você soar Eu boto pra mexer Eu boto Olha que eu boto pra dançar Olha que eu boto pra chorar Eu boto pra mexer Assim que eu vou fazer, vou até você super Bora voltar, porro, pra sua moça Agora que eu quero ver você No balançado da sapona, dentro do vento, quebra Porro, pessoal, vingado, mocha no seu rebolado Eu quero ver você dançar bem agarrado Eu quero ver você No balançado da sapona, dentro do vento, quebra Porro, pessoal, vingado, mocha no seu rebolado Eu quero ver você dançar Agora que eu boto pra descer, eu já falei que eu boto pra dançar Assim que eu vou fazer, vou até você suar Eu boto pra mexer Agora que eu boto pra fazer, vou até você Eu já falei que eu boto, eu já falei que eu boto pra descer Eu já falei que eu boto, boto, boto pra dançar Eu já falei que eu boto pra descer, eu já falei que eu boto pra dançar Assim que eu vou fazer, vou até você suar Olha o que eu abono de verdade Eu já falei que eu boto pra mexer, eu já falei que eu boto pra dançar Assim que eu vou fazer, vou até você suar Assim que eu vou fazer, vou até você suar Bota aqui o povo doce, nem que não queira Eita, nós geramos o paredão Olha o patrão, não dou Coração do sertão Assim vaqueiro minha tradição Pelos campos a galopar Com meu chapéu espora a brilhar Sozinho na escuridão Enfrentando a solidão Com minha peleja meu destino Sigo firme sem desatino Vaqueiro do sertão Cavaleiro na imensidão Laçando a esperança Com meu amor e perseverança Coração do sertão Mas sim vaqueiro minha tradição Pelos campos a galopar Com meu chapéu espora a brilhar Sozinho na escuridão Enfrentando a solidão Com minha peleja meu destino Sigo firme sem desatino Vaqueiro do sertão Cavaleiro na imensidão Laçando a esperança Com meu amor e perseverança Cavaleiro na imensidão Cavaleiro na imensidão A ooooh O 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 Amém.